Então, com vocês, Laura. Era uma vez, uma menina não conhecida com o chapéuzinho vermelho. Um dia... Leve esses doces para sua avó, que está doente. Sim, i, so, so, deixa lá. Isso não vai ligar a sujeira. Isso não vai ligar a sujeira. Isso, so, vai, i, a, la, negra. Legal, negra. Lá... O dia, mas... Cuidado com... O lobo mau. Muito legal. Vamos aproveitar e fazer um barulhinho. Cuidado com o lobo mau. Como é que é o barulho de lobo mau? Muito bem. Legal. Nossa, quanto lobo. Continuando, Laura. Vou ler mais um pouquinho. Se quiser contar, tu sabe. Está bem. A menina A menina se despediu da sua mãe e foi para a casa da avó. No caminho vi flores lindas, logo tem só o que a avó ia gostar. O lobo muito apareceu. E ele muito esperto começou a bater papo. Vamos fazer o barininho de bater na porta? Obrigado. Legal. Laura, nessa hora também dá para a gente encaixar aquela música, né? Tem versões, eu já vi versões dessa história que tem uma música nessa hora, lembra? Pela estrada fora eu vou, dentro da sua mãe, levar esse doze para a minha porta. Pela estrada fora eu vou, dentro da sua mãe, levar esse doze para a minha porta. Pela estrada fora eu vou, dentro da sua mãe, levar esse doze para a minha porta. Pode ter muita coisa de música, né? Pode ter sons de batida, como vocês bem fizeram as batidas na porta. Pode ter sons de animais, pode ter sons da natureza e também pode ter música, né? Combina muito bem. Fala, quem que me chamou? Passe no banheiro. Pode falar aqui. Passe no banheiro pronto. Maitê? Mas tu já tinha contado, Maitê. Passe no banheiro. Oi? Tu já tinha contado. Não, passe no banheiro. Claro, pode ir, Maitê, pode ir. Agora... Passe no banheiro. Se a aula não tiver acabada, a gente pode contar já bem? Já contou? Vamos ver. Maria Luísa tá por aí? Tá. Preparada? Sim. Qual história vai ser? Vai ser... De um... De... Da Branca de Neve. Hum, legal. Então, pode começar. Vai contar do começo? Vai contar só um pedacinho? Como que vai ser? Eu acho que eu vou contar do começo. Então, tá bom. Era uma vez... Era uma vez... Era uma vez... É... 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 Minha... O nome dela é... Daí ela... Que... Ela... Que... E... 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 Aí, Malu. Eu já contei o comecinho É? Teve algum som nesse comecinho? Tu lembra? É na metade E no final vai ter um som Mas eu acho que no comecinho também pode ter Profe É, daí depois ou no final da aula Eu poderia contar o finalzinho? Pode contar agora, pode contar Se tu preferir contar, tu sabe essa história já de memória? Também pode ser, se preferir contar de memória Como tu preferir Tá, então eu não lembro A história da Branca de Neve Mas eu vou inventar pouco da história da Branca de Neve Não vou fazer totalmente igual Tá bom Pode ser A minha mãe, ela disse pra mim contar do... no final Bom Então E qual som que tu tinha falado que tu lembrou Da Branca de Neve? Sim, é que Eu ainda tô pensando em um som É que no final Vai ter um somzinho Uhum Então tá bom Então gente, eu vou No começo No começo é o som da Branca de Neve Sabe subir? Ela subia com os passarinhos Ela canta na janela e ela subia com os passarinhos E no final Já apareceu o bom com o passarinho aí Licei O que a gente vai poder ter um somzinho Ah, o que a gente vai responder E aí E aí C Odyssey E E E Vamos lá. A. Legal, muito bom, Malu, parabéns, tá? Então, agora, assim, ó, se chegar mais alguém que ainda não contou, os demais alunos todos já contaram sua história, então, todos que estão aqui já fizeram a tarefa, depois, se chegar mais algum que ainda não fez, a gente retoma esse trabalho, tá? Então, agora eu vou botar uma história para vocês ouvirem, e essa história tem bastante sons, mais ou menos como nós estamos fazendo aqui, essa história, ela foi feita já, foi criada com muitos sons, então, eu queria que vocês fossem prestando atenção, ouvindo, e depois a gente vai fazer uma conversa sobre quais os sons que tem nessa história, tá? Então, é para ouvir com bastante atenção, tudo que vocês perceberem que alguém fez um som, vocês podem anotar ou guardar na memória para a gente conversar depois, tá bom? Eu vou botar aqui, ó, o nome da história é A Festa no Céu, e ela é parte de uma coleção que chama coleção disquinho, é uma coleção muito legal, que ela foi feita por pessoas que contam histórias, mas também por músicos, então, ela é uma história que tem muita música, muita, muito som. Eu já ouvi essa música. É? Fala, Miguel. Por acaso, tem alguma coisa a ver com peles? Porque você disse disquinho. Disquinho? Não, disquinho é o nome do... O nome da coleção, que ela é de antigamente, na época dos discos, e ela vinha, ela era gravada em disco, só que num disco pequenininho, então, era por isso que chamava a coleção disquinho, talvez os pais de vocês conheçam, ou talvez até mesmo os avós. Fala, Malu. Eu tô terminando até o final da história. Legal. Então, vamos ouvir aqui, aí depois vocês me falam, então, o que vocês percebem de sons, que sons que tem nessa história, e se tem algum instrumento que foi utilizado, tudo que a gente já conversou aqui, vamos ver como é que as pessoas que fizeram essa história fizeram, tá? Então, lá vai. Quer ouvir? Não é que ele pode entrar ali. Então, vamos... Em certa manhã de junho, em tempos que já se vão, junto à Lagoa dos Sapos, lá no meio do sertão, Mestre Sapo numa pedra, redondo como uma bola, ensinava tabuada aos sapinhos lá da escola. Só se ouvia a voz dos sapos lá na lagoa parada, quando o voz mais estredente fez parar a tabuada. A velha dona Araponga, que é o arauto da floresta, fazendo um berreiro enorme, anunciava uma festa. São Pedro manda avisar aos bichos deste sertão a grande festa no céu na noite de São João. Não deve faltar a mesma nenhum bicho voador, do mosquito a borboleta, do colibri ao condor. E para bicho sem asa não fazer vestido à toa, manda frisar que a festança é só para bicho que voa. A madame Saracura, que se julgava a mais bela e andava as turras com o sapo, que a chamara Magricela. Quando ouviu a tal notícia, pulou de louca alegria e em dueto com o marido, começou a cantoria. Quebrei três potes, quebrei três potes, um coco só, um coco só. Mas para bolir com o sapo, para lhe fazer ciúme, enxertou estes versinhos na cantiga do costume. Vai haver festa no céu, na noite de São João, mas só vai bicho que voa, mestre sapo não vai não. Quebrei três potes, quebrei três potes, um coco só, um coco só. Mestre sapo ouvindo aquilo, fez uma cara zangada e respondeu num versinho sem parar a tabuada. Tá errado a magricela, Saracura no balhona, mestre sapo vai à festa, nem que seja de carona. Quatro, dois, quatro, 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 quatro. Tá errado. Mas depois daquele dia, começou a matutar. Como é que eu vou à festa sem ter asas para voar? Já estava desanimando, mas achou a solução Quando o doutor Urubu cantou com seu violão Vai haver festa no céu Vou levar meu violão Vou cantar a noite inteira A festança vai ser boa Vai ter canjica e quentão Mas só vai bicho que voa Bambaram, baram, bandão Quando Urubu terminou, o sapo fez um escarcel E saiu gritando Achei! Eu vou à festa do céu Saracura está pensando que eu só vivo na lagoa? Vou mostrar a magricela Vou provar que sapo voa Vou tirar minha casaca lá do fundo do baú Já resolvi Vou à festa no violão do Urubu Chegou a manhã da festa Desde cedo a passarada Foi subindo para o céu Em bandos em revoada Também cedo, bem cedinho Mestre sapo curulou Se vestiu, saiu da toca Foi procurar Urubu Foi andando, foi andando E ao chegar numa clareira Viu Urubu cochilando Lá no alto da paneira Urubu estava bem alto Mas por sorte o violão Estava dependurado num galho rentinho ao chão Mestre sapo deu um pulo E rápido, num momento Afastou algumas cordas E penetrou no instrumento E escutou de lá de dentro Urubu dizer de fora Vai-lhe a missão Benedito Que quase que eu perco a hora Urubu pegou no pinho Bateu asas e voou Mas estranhando o seu peso Pelo buraco espiou Tanto espiou Que encontrou o sapo lá Bem no fundo E sacudindo o instrumento Cantar olô furibundo Sai daí sapo danado Sapo velho cururu Sapo não vai para o céu Na viola de Urubu Vou jogar você lá embaixo Tá errado seu doutor Dessa vez eu te esborracho Tá errado sim senhor Mas agora eu te perdoo Bicho feio da lagoa Só pra ver no fim da festa Como é que sapo voa Só pra ver no fim da festa Quando chegaram ao céu A festa estava animada E já de longe se ouvia O canto da bicharada A marchinha era um sucesso A orquestra era um colosso Mosquitos cantando fino Besouros cantando grosso Sobe, sobe, balãozinho Balãozinho, o boticor Vai ser mais uma estrelinha Pra roubar nosso senhor Sobe, sobe, balãozinho Balãozinho, o boticor Vai ser mais uma estrelinha Pra roubar nosso senhor Sobe, sobe, balãozinho Balãozinho, o boticor Vai ser mais uma estrelinha Pra roubar nosso senhor Assim que o urubu chegou e entrou no grande salão, mestre sapo foi saltando de dentro do violão. Foi saltando e foi tirando a garça para dançar. Porém a garça, orgulhosa, nem parou para conversar. Fui tirar a juriti, quase levou um supapo do gavião que exclamou Bomba não dança com sapo! Abandonado por todos, cansado de tudo, enfim, mestre sapo adormeceu no balanço do jardim. Quando acordou, exclamou Palha-me, Nossa Senhora, a festa já se acabou, o urubu já foi-se embora. E começou a pular. Já estava quase maluco quando avistou lá num canto o trombone do macuco. Mestre sapo suspirou, deu um salto e entrou de cara pelo bocal reluzente do tal trombone de vara. A orquestra foi a última a deixar o firmamento, cada músico levando consigo o seu instrumento. Mestre sapo e a feliz, lá no trombone sentado, quando o maestro cismou de executar um dobrado. E levantou a batuta. E toda a orquestra atacou. Mas no solo do trombone, a coisa desafinou. Mestre macuco soprou. Mas o solo não saiu. Puxou a vara com força. E foi isso que se ouviu. O maestro ouvindo aquilo, gritou com as forças do peito. Pois então se está errado, por que não toca direito? Eu nunca toquei tão mal em dias de minha vida. Eu acho que o meu trombone está com a vara entupida. E soprou com tanta força da bochecha e do pulmão, que o sapo saiu de dentro como um tiro de canhão. Saiu e se despencou de lá de cima, o coitado. Vendo uma pedra cá embaixo, gritando desesperado. Mas por mais que ele gritasse, A pedra não se afastou, pedra não ouve nem anda E o sapo se esborrachou Não morreu, mas ficou feio Seu corpo ficou desforme Os olhos se esbugalharam A boca ficou enorme E os sapos que eram redondos, muito bonitos outrora Ficaram assim tão feios E são tão chatos agora Escutem, meus amiguinhos, este conselho acertado Ir a festas sem convite, escutem bem Tá errado Amei Deu pra perceber Deu pra perceber que tem bastante música Tem muito som Muito legal Agora, o que vocês ouviram ali? Em que momentos que aparece música Em que momentos que aparece som nessa história? Alguém lembra de algum? A gente lembra Qual raiz? A gente não lembra A cara A gente não lembra que ela cantou Que não é uma cara que ela falou Tira, peraí Tira o dedinho da boca Senão eu não te entendo Tira o coitinho O sapo não dança Eu esqueci o nome daquela Sapo não dança Com aquela A saracura? Saracura? É, saracura Saracura fez uma musiquinha pro sapo, né? Pra dizer que ele não vai na festa, né? Como é que era a musiquinha mesmo? Quebrei três potes Quebrei três potes Com cocô só Com cocô só Quebrei três potes Vai haver festa no céu Na noite de São João Mas só vai bicho que voa Mestre sapo não vai não Então ela fez uma música pra dizer que o sapo não ia, né? Muito bem Onde mais que aparece música nessa história? Alguém lembra outro momento? A Raíssa lembrou do um Bem no comecinho Ô, prof Eu lembrei uma Eu lembrei Eu Vai, Vicente Depois Luísa Faz com a boca Todos dá pra fazer com a boca? Aham Hum, legal Tomás Prestou atenção na história? Sim, prof Eu prestei muita atenção Mas assim Eu não escutei tanto barulho Não escutou tanto? Hum É, mas eu escutei música Tá Luísa Assim Eu Ouvi assim Mas falando assim Mas não faz Mas é outra música Mas não fala que é Sapo 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 não vai Sapo não vai Urubu É, urubu cantando Na hora que o urubu encontra o sapo dentro da viola, né? É Ele diz Sai daqui sapo danado Sai daqui sapo danado Sapo feio pra chuchu Sapo não vai para o céu Na viola do urubu Vou jogar você lá embaixo Vai errar do seu doutor Muito bom Então vocês viram que Além de usar os sons Às vezes eles transformam partes da história em música, né? É como se eles falassem assim A fala do personagem Só que com música Isso também pode acontecer Imagina, em vez da Chapeuzinho dizer Vovó Por que essa boca tão grande? Ela pode cantar Vovó Por que essa boca tão grande? Entenderam? O que mais que vocês perceberam na história? Vovó Eu percebi também uma coisa Pode falar Eu percebi que o sapo é Ele canta quando Quando ele se esconde Ele fica do mesmo jeito Ele não sabe se tem pessoa ali dentro Lá no lugar E canta Eu já sei o meu violão E alguém ouvi Isso que eu penso Mas Eu descobri que ele canta Tudo que ele fala E quase não fala É, verdade A maior Quase todas as falas dele são cantadas, né? Quase nunca ele fala O que mais de som? Aí você pode ir no banheiro? Pode ir, Ra Mais alguém Algum momento que tem som Algum momento que tem a música Kawai Pode ir no banheiro Pode ir também A Laís chegou depois Laís Quando tu chegou já tava dando a história, né? Mas eu tô mostrando pra vocês Sim, eu cheguei um pouco mais tarde Já tava acabando É, então eu tô mostrando Eu vou mostrar algumas histórias Que utilizam Isso nós estamos estudando Que é o fato de utilizar músico Utilizar instrumentos Pra Enriquecer um pouco mais A contação de história Tá bom? Quem mais percebeu alguma coisa? Algum som? Alguma coisa legal de música? Algum instrumento? Vocês viram que até a aula de matemática Era feita com música? 4, sim 4, mais 4, 4 Tá errado Lembra dessa tarde? 4, mais 4, 4 Tá errado Por que que tá errado? 4 mais 4 não é 4, né? É, 2 mais 2 é 4 É, se fosse 2 mais 2 é 4 Aí ele ia dizer Tá certo 2 mais 2 é 4 Tá certo 2 mais 2 é 4 E mais uma hora Vocês viram no final Depois que o sapo caiu Primeiro teve o estouro, né? Ele se escondeu dentro do trombone E o dono do trombone assoprou E deu aquela explosão do sapo saindo de dentro do trombone, né? Lembra dessa parte? Uhum Deu aquela explosão e daí deu o barulhinho de caída E o sapo começou a falar Afasta a pedra, se não te esborracho Afasta a pedra, se não te esborracho Pedindo pra pedra sair de baixo Mas será que a pedra vai... 4 mais 4 é 8 5 borracho caiu embaixo A pedra, infelizmente, não saiu, né? E ele se machucou na pedra Aí vocês viram que nessa hora Começou uma musiquinha bem triste Começou uma musiquinha de fundo, assim Ficou caído na pedra E ele que era tão bonito Ficou com aquele rosto enrugado Então, isso também é um efeito Que a música pode fazer Às vezes, dar uma musiquinha de fundo Num momento triste Ou num momento alegre Fica só aquele som de fundo Pra dar uma sensação Pra dar uma sensação de tristeza Ou uma sensação de alegria Tá bom? Tá bom A aula que vem Pro planejamento eu vou mandar